e saudação segunda hora do dia meu nome é caspio samuel calmeiras aqui pela primeira vez já sabe subscreva ativa sino das notificações para sempre ser informado nesse que eu vou lançar um novo vídeo estou aqui na cidade da beira exatamente no chinatão sim senhora lugar é esse muito bonito vejam só em vejam sua beleza nem e aqui o lugar muito mas muito é bonito é acessível é que tem restaurante tem tem como se diz é que este ause né e aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.